E mais cedo no programa Bom Dia Ministro, Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, falou sobre a iniciativa do governo federal de estabelecer uma política de participação social que busque ampliar a democracia. Nós aprendemos que quanto mais um governo ouve o povo, mais ele tem chance de acertar, tem menos chances de errar. É por isso que a presidenta Dilma, então, faz na sexta-feira um decreto que consolida, num processo legal, todas essas formas de participação. E nós estamos estimulando os estados a aderirem a esse sistema. Dez estados, para a nossa alegria, já aderiram e centenas de municípios também já estão fazendo a sua adesão. De modo que a gente quer, com isso, aprofundando e consolidando um padrão de democracia com participação social que tem se verificado essencial na condução democrática do país.